Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim mostrar para vocês as 10 melhores leituras que eu fiz em 2016. Hoje sim eu vim mostrar as minhas leituras favoritas de 2016, que sá da vida, porque desses 10 livros, 8 com certeza estão entre os meus favoritos da vida. 2, eu ainda estou em dúvida, mas pode ser que sim. Então eu vou começar mostrando para vocês o melhor do ano para mim, na minha opinião, que foi um, acho que o terceiro que eu li esse ano, que é Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks, essa edição é da Companhia de Bolso. Eu não me canso de falar desse livro, o Oliver Sacks escreve magnificamente bem, ele é muito sensível, o Oliver Sacks é neurocientista, ele é um médico neurologista, e nesse livro ele descreve casos de pacientes neurológicos e que são pessoas que seriam consideradas inferiores ou incapacitadas de alguma maneira, por exemplo, pessoas autistas, pessoas que perderam a visão das cores, pessoas que têm síndrome de Tourette, que são vários tiques incontroláveis, e pessoas que apesar dessas doenças, e talvez por causa dessas doenças, vivem extremamente bem e acharam uma maneira criativa de se expressar e de encontrar o seu lugar no mundo. Então é um livro muito, muito bonito e que eu recomendo para todo mundo ler, é um livro de não ficção e o olhar do Oliver Sacks é maravilhoso. Sério, se eu tivesse que recomendar um livro que eu li no ano, é esse que eu recomendaria. Leiam. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí embaixo para vocês, aliás, muitos desses livros têm vídeos aqui no canal, os links estão todos aí na descrição do vídeo. O segundo que eu vou indicar como um dos melhores do ano é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, essa edição da Penguin Companhia. Esse é um livro bem fininho, cuja história se passa na Inglaterra vitoriana, e conta o caso, o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Um deles é um médico muito respeitado na sociedade londrina, e o outro é um cara maldoso, é um cara meio que psicopata, é um cara muito repulsivo. E o narrador da nossa história vai investigar como é que um homem tão respeitado e tão bom pode ser amigo, amigo assim, um confia muito no outro, você percebe? Amigo do Sr. Hyde, que é uma pessoa repulsiva, uma pessoa nojenta, sabe? E o grande detalhe é que os dois nunca são vistos no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Acho que todo mundo conhece essa história do Médico e o Monstro, ela já foi muito adaptada por aí, mas foi uma surpresa muito boa, não esperava que a história fosse tão legal assim. Recomendo muito! Terceira leitura favorita de 2016 foi um livro que eu pedi de parceria com o Grupo Editorial Record, que é o Toda Poesia do Augusto dos Anjos, pela editora José Olimpio. Esse livro traz toda a obra do Augusto dos Anjos, aqueles versos crus, aqueles versos com um vocabulário muito científico, versos que mexem com as nossas entranhas, sabe? Ele fala sobre morte, ele fala sobre decadência, ele fala sobre hipocrisia e eu particularmente me identifico muito com a poesia do Augusto dos Anjos. Se você achar, acho que ele só fala verdades e eu gostei muito, muito, muito de ter recebido esse livro. Foi um verdadeiro presente, assim, eu marquei muita coisa, então vai ser uma coisa que eu vou reler sempre, sabe? Toda Poesia do Augusto dos Anjos. E essa edição tem um prefácio do Ferreira Goulart e esse prefácio é uma espécie de estudo crítico, em que ele vai fazer, vai explicar um pouco da vida do Augusto dos Anjos, vai fazer algumas comparações, enfim, vai explicar um pouco a poesia dele. Muito, muito, muito recomendado. O quarto livro foi uma surpresa gigante pra mim em 2016, porque era um livro que eu não estava afim de ler na época, mas era um livro que seria o livro do mês seguinte do Lê a Mulheres. Aí eu fui ler meio de saco cheio, achando que seria um pouco chato. E foi incrível. É o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. O subtítulo desse livro é Diário de uma Favelada, então é um diário. A Carolina Maria de Jesus, ela foi uma mulher favelada em São Paulo, e ela conta a vida dela na favela, ela conta o dia a dia dela, ela conta que ela precisa ir pegar água todo dia, que ela precisa ir catar papelão pela cidade todo dia, porque é com o dinheiro desse papelão que ela vai comprar comida pra fazer o almoço pros filhos dela. Então, nos dias que chove, por exemplo, você sabe que eles vão passar fome. Ela conta muita coisa, assim, que é tão atual, infelizmente, né, que é tão dolorido, você ouvir alguém falar, que é um livro extremamente emocionante. E esse livro tem que ser lido por todos os brasileiros. Todos. É uma linguagem acessível, é uma linguagem poética, o valor literário desse livro é gigante, e o valor de realidade dele também é muito grande. Essa edição é da Ática, e ó, ela tá super bonita. As entradas do diário estão separadas pela data em vermelhinho, e é tudo bem espaçadinho. Tem algumas ilustrações, olha só, bonitas. Então, é uma edição lindíssima para um livro lindíssimo e necessário. Leiam, leiam. Procurem na estante virtual, porque esse livro tá meio esgotado. Mas vale a pena ter em casa, vale a pena ler, e vale a pena passar para todo mundo ler. Próximo livro que eu amei ter lido esse ano foi O Tango, A Música de uma Cidade, do Mauro Mendes Braga, pela editora UFMG. Bom, eu sou uma apaixonada pelo tango, e foi por isso que eu gostei tanto do livro. O Mauro Mendes Braga, ele faz, primeiro, uma retomada da história de Buenos Aires. Ele desmistifica alguns mitos do tango, ou os confirma, e ele fala do tango-canção. Então, como é que a música do tango nasceu, como ela foi evoluindo, como é que os instrumentos, o bandoneon, por exemplo, foram entrando para esse tipo de música. Eu achei um panorama, assim, muito, muito bom para o leitor brasileiro. Ele explica alguns termos, se você não está tão familiarizado, assim, com o tango. E o foco do livro é o tango-canção, ou seja, a música, os cantores, as orquestras, ele também traz um pouco dessa história. É um livro grandinho, mas que eu gostei muito de ter lido, porque é um assunto que me interessa demais. Então, se você também gosta de tango, vai atrás desse livro, que é um livro muito bacana para você ter na sua estante, para você ler, para você consultar de vez em quando também. Um livro que eu estava com medo de ler esse ano, por conta de expectativas, foi o Diário de Anne Frank, essa edição da Editora Record. Mas o livro alcançou as expectativas e superou-as. Certamente um favorito da vida agora. O Diário de Anne Frank traz coisas muito cotidianas, ao mesmo tempo uma dor e um medo muito grande das questões do holocausto, do campo de concentração, da guerra, enfim. Mas ela é uma menina, uma menina, sei lá, dos seus 14 anos, e tentando lidar com o fato de que ela precisa ficar confinada e escondida, junto com a sua família, que não é uma coisa fácil, e junto com uma outra família, o que é mais difícil ainda. A gente sabe que conviver é muito difícil. E como ela amadurece ao longo do diário, e a maneira que ele termina, que é muito simbólica, assim, é muito impactante. Então eu recomendo também nossa leitura maravilhosa, o Diário de Anne Frank. Mais uma surpresa do ano. Na verdade, foi um livro que me achou. Vocês já tiveram isso? Você não acha o livro? O livro te acha? O livro te chama? Isso aconteceu comigo e com o Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Esse aqui é da editora seguinte. É o primeiro livro de uma trilogia, e é um livro de fantasia, infanto-juvenil. E eu não sei por que eu amei essa capa, eu não sabia muita coisa sobre história, e eu fiquei apaixonada. Assim, é uma história que fala de amor pelos livros, então a gente que gosta de ler se identifica demais. e recuperou em mim uma fantasia, uma imaginação, que poucos livros conseguem. Por isso eu fiquei tão encantada por Coração de Tinta. E aí, vamos ver se no ano que vem eu consigo ler a continuação, porque eu já tenho os outros dois livros aqui em casa. É muito bom. Se você gosta de livro infantil juvenil, se você gosta disso, de imaginar, de fantasiar as coisas, se você quer ter esse encantamento, e se você gosta de livro sobre livros, livros sobre amar os livros, leia o Coração de Tinta. Próximo livro, na verdade, dois volumes, que entrou para os favoritos da vida, e que foi um dos favoritos do ano, é o Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. Bom, vocês sabem o que eu achei do Don Quixote. Eu entendi porque ele é um clássico. Eu ri muito com esse livro. Eu acho que a tradução ajudou. Eu vi um vídeo depois da Tati Feltrin, e ela comparou três traduções, e das três, ela não gostou muito dessa, da Penguin Companhia, porque ela é um pouquinho adaptada, assim, para o leitor atual. Mas eu achei magnífica. Eu achei que manteve o humor da obra, deixou ela bem fluida, bem acessível, e não é uma tradução infiel ao livro, entendeu? Então, eu particularmente gostei bastante. Eu vou deixar o vídeo da Tati aí embaixo, para quem quiser assistir também. Mas o personagem, né, o Don Quixote, é muito cativante, e eu espero que quem quiser leia. É um livrão. O problema dele principal é o tamanho. Então, às vezes, o mote da história acaba ficando um pouco repetitivo. Mas é legal você pensar sobre loucura, sobre regras sociais, sobre imaginação também. É um livro que fala muito disso. E é um dos favoritos. Adorei ter lido o Don Quixote. E os últimos dois são aqueles que eu falei que eu não tenho certeza se entram para os favoritos da vida, mas certamente entram para os favoritos do ano, sem sombra de dúvida. O primeiro foi Um Soco no Estômago, que é o Acerto de Contos de uma Mãe, da Sue Klebold, pela editora Verus. Esse livro foi escrito pela mãe de um dos atiradores da escola de Columbine, nos Estados Unidos. A escola de Columbine era uma escola de ensino médio. E esse menino, Dylan, entrou na escola atirando junto com um amigo. Foi um massacre. Matou vários alunos, professores, funcionários. Uma daquelas coisas que é muito difícil de explicar. A gente não encontrou ainda uma explicação. Por que alguém faz isso? Sair matando inocentes por aí numa escola. sendo que o próprio Dylan era aluno lá. E esse foi um livro escrito pela mãe dele. Então, é um livro muito duro, muito dolorido. A Sue tenta pensar o que ela fez de errado na criação do Dylan. Ela fala o tempo todo que ela se desculpa pelo filho. Tudo que ele fez não tem justificativa. Mas, apesar disso, você percebe aquela dor da mãe de ter perdido o seu filho e de não ter percebido a tempo o que ele estava planejando e pelo que ele estava passando. Livro maravilhoso. É um livro também informativo. Ela traz algumas informações sobre suicídio. Mas, é um livro que tem que ter estômago porque não é um tema fácil. Uma mãe que fala de um filho que ela ama tanto que ela perdeu e que causou tanta dor aos outros. Eu achei que valeu muito, muito a pena ter lido O Acerto de Contas de Mamãe. E, por último, na verdade, eu ainda não terminei de ler, mas é uma série. E eu vou indicar para vocês o Desventuras em Série, que é essa série de 13 livros escrita pelo Lemonese Nicket e publicada pela Companhia das Letras. Por enquanto, eu só li até o quinto livro das Desventuras e eu estou gostando muito. Também é um livro Infanto Juvenil. É um livro que tem uma certa repetição. Todos os livros seguem o mesmo roteiro, mas os personagens, as crianças são inteligentes, elas são encantadoras, elas superam muita coisa, sabe? E é um livro divertido. O narrador é perspicaz, o narrador conversa com o leitor e de maneira inteligente o tempo todo. A gente tem o vilão, o super vilão, que é o Conde Olaf, que é de dar risada, mas é chocante também as coisas que ele faz, a maneira que ele age. Então é uma série que eu estou gostando muito. Não teve nenhum dos cinco livros que me arrebatou, assim, nossa, esse livro é maravilhoso. Mas a série como um todo está me agradando demais. Então eu já estou recomendando aqui para vocês como um dos melhores do ano. Tá bom, gente? É isso. Me conta qual foi o melhor livro que você leu esse ano. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque são só recomendações de leituras maravilhosas. E eu quero saber se você já leu algum desses também. e se você achou tão bons quanto eu. Tá certo? É isso. Um beijo. Muito obrigada por terem acompanhado o canal nesse ano de 2016. Em 2017 a gente continua juntos. Eu vou diminuir um pouquinho o ritmo, vocês já sabem. Eu gravei um vídeo sobre isso. Aliás, muito, muito, muito obrigada pela resposta que teve o vídeo. Assim, vocês são maravilhosos. Todo mundo que comentou foi compreensivo demais. Teve gente me oferecendo ajuda. eu fiquei comovida. Enquanto vocês são demais e vocês merecem os melhores vídeos, o melhor conteúdo, eu tenho muito orgulho de ter vocês como inscritos. Obrigada mesmo aos que me acompanham há muito tempo, aos que chegaram agora, sejam bem-vindos. E que 2017 seja um ano de muita leveza e de muita paz. Não só paz exterior, mas paz interior também. E de muitas excelentes leituras. em janeiro eu trago para vocês um balanço das minhas leituras de 2016, o que eu achei do ano como um todo e os meus projetos para 2017. Tá bom? Um beijo para vocês, feliz ano novo e a gente se vê daqui a pouco. Tchau! 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 Tchau!